Oi galera, vamos... sou o Diogo, daqui da Orquestra Cidade das Águas de Igaratá e vamos cantar pra vocês aí Caminheiro. Bora lá! Três, quatro... Caminheiro que lava indo no rumo da minha terra Por favor, faça a parada na Casa Branca da Serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Pai Caminheiro Leva esse recado meu Pai Caminheiro Leva esse recado meu Caminheiro Leva esse recado meu Caminheiro, diga pra mãe Sela bem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que o finado Pai me deu Do meu cachorro canteiro Meu carro índio brigador Minha velha espingada E o violão chorador Pai Caminheiro Pai Caminheiro Me faça esse favor Pai Caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro este ano eu consigo me formar eu pegando meu diploma vou trazer ela pra cá mas se eu formar os estudos vou deixar tudo e volto pra lá vai caminheiro não esqueça de avisar vai caminheiro não esqueça de avisar caminheiro